Então vamos começar mais uma semana aqui no Sanxia Wake, conferindo as novidades da semana. Temos aí a deusa Athena, vou falar sobre ela um pouquinho mais no final do vídeo, depois de abordar o que nós temos de eventos hoje, tá certo? E falar aí qual que seria a build, se ela roda com poucos livros, roda com muitos livros. Tem duas builds, tem a build pobre, onde eu acho que ela vai ficar meia boca, dá pra brincar, mas não seria aquela coisa tão meta assim. E depois vocês vão ver o sacrifício, que é deixar ela top. Outro detalhe também, que isso vai refletir se vale a pena você correr atrás da Athena agora ou não. Esse tema a gente irá abordar mais adiante. Então vamos pro próximo banner aqui, lembrando que o evento dela vai ser durante duas semanas. Isso aí é bem interessante, principalmente pra quem quer ela e pra quem valoriza sua restituição. Então, se você tem muitos gemas avançados, que nem eu, vou fazer 40 invocações por dia. Se você não tem muitas gemas avançadas, mas gostaria de tentar nela, eu recomendo você fazer 60 ou 100 invocações por semana. E tá querendo esquipar ela por causa do gatinho? Faça 3 invocações por dia, que é o que mais vale a pena, beleza? Eu falei um pouquinho mais sobre restituição, gemas avançadas, no vídeo de ontem, se você não deu uma conferida. Confere lá, eu dou uma comparada do que vale a pena ter no gatinho da fortuna, o que vale a pena na restituição, ou seja, nas suas invocações diárias, e qual a melhor forma de você maximizar as gemas aqui no Sangue Seiya Awakening. Então, não perca essa oportunidade se ninguém abordou esse tema de gemas avançadas com você. E outra coisa também referente a gemas avançadas, não tem que ficar gastando, sei lá, se você tem 300, 400 gemas, tudo de uma vez. Obviamente, gasta 40 por dia, que você vai ter uma restituição de 7 gemas por dia. O treinamento dela, eu vou até confirmar, mas eu acho que é duas semanas também. Muito importante, o treinamento dura duas semanas, né? Porque se não durar duas semanas, também é bem punk. Temos aqui uma pré-venda de uma nova skin também do Poseidon. Essa aqui, pelo menos, fica bem mais estilosa que aquela outra dele. Até esqueci a cor, eu acho que é branca. Mas é uma skin paga também. Foi lançado um novo capítulo, mas eu tô agarrado no 27 até hoje, porque o Buda dá um tapa a Nemi e eu pereço. A melhor evento, ou um dos melhores eventos pra P2W também, né? Quando chega a Pandora. Então, acho que é um momento oportuno pra quem gasta aí o seu cartão de crédito no Sunset Awakening. Chegou um novo visual. O novo visual, ele é até bacana, mas ele tem um custo de 30 gemas avançadas. Eu acho que é ok, né? Pra ser um visual de uma deusa, podemos dizer assim. Ele não é feio P2W como veio do Hags. Então, beleza. E no tapete 1 também, como é o do Poseidon estiloso agora, né? Isso aí é bem da hora. O campo de treinamento com a Atena... Nossa, eu tenho que pegar essa imagem completa aqui, porque tá topzassa essa kit de Atena aqui. Então, vamos aqui abrir, ó, meu mercado misterioso. Porque o mercado misterioso, pelo menos, dá 30 diamantes pra nós, né? Recebi dos 30 diamantes, ganhei 60 off, né? Normalmente vinha 70 pra vocês conferirem aí dos 60%. Então, essa aqui é a melhor oportunidade que eu me lembro de comprar recursos aqui. O pacote de vigor é o que eu recomendaria mais aqui pra falar a verdade, né? Mas, enfim, eu não sou peitinho, então não manjo muito dos preços. Vamos ver se vai vir aqui algum desconto de livro. Não vejo se vai vir o Cosmo Jedi. Até hoje ele não veio pra mim, infelizmente. Já tem uma semana que foi lançado, eu tenho zero. Esse aqui é o novo visual do Poseidon. Olha lá, esse aqui é o cano, né? Então eu tava confundindo. Esse é o novo visual do Poseidon. Top pra caramba, acho bem estiloso. Temos aqui o novo visual da Atena. Na verdade, ela só tira o seu elmo, né? Pra quem não conseguiu identificar aí a diferença. Será que vale 30 diamantes? Se eu conseguir pegá-la muito cedo, eu acho que até troco. Se não, eu esquiparei. Pegando aqui, ó, o caçador de prêmios. Já tá liberado também pra gente conseguir mais uma recompensa. Tão de boas. É muito bom aí, por causa que a gente já tá pegando uma armadura extra, né? Vamos à parte dos eventos. A parte dos eventos tem esse impório da gema astral, que é onde a gente vai trocar a gema avançada por recompensas. Temos aqui a skin, como eu mencionei pra vocês. Advento da deusa. Eu acho que se você tiver muita gema avançada, até rola. Se eu conseguir pegar ela bem cedo, talvez eu possa correr atrás da skin dela, né? Porque ainda mais que ela vai ser usável. Outra que eu acho bem interessante é essa daqui. Tá certo? Trocar 100 por 120. Já que se você for mesmo gastar na deusa Atena, é bem top você utilizar essa troca. Eu já vou trocar porque eu já vou gastar 40. Eu não sei se vai ser diário. Deixa eu ver aqui. Aqui tem desafios restantes. Só dá pra fazer isso uma vez. Então, é só aproveitar. Isso aqui eu não sei o que é. Abra a caixão limitada e escolha 1. Não sei o que vai vir. Infelizmente, nem nesse daqui também. Abra e escolha uma pedra reversa de chaca. O que é pedra reversa? Eu não lembro o que é pedra reversa. Eu não vou abrir agora, né? Porque eu não tenho gemas avançadas pra ficar testando essas coisas. Pra depois, há uma coisa inútil e eu perder as minhas invocações, né? Provavelmente, eu vou verificar se algum outro YouTube vai abrir. E aí eu identifico se vale a pena ou não. Provavelmente, né? A maioria das vezes, eu acho que não. Pensei que poderia ser upskill, mas eu acho que tá muito barato pra ser upskill. A última vez que veio, tava 30 gemas avançadas, né? Vamos lá. Próximo evento aqui, proteção de Atena. Aqui é uma loja de troca, né? Que a gente vai conseguir no modo história da Atena. Lembrando que o modo história, normalmente, a primeira vez você joga com a Atena. Se você quiser brincar um pouquinho com ela. Aqui é a oportunidade. E depois aqui, obviamente, eu foco no livro de habilidade. Esse daqui. Eu gosto de focar nesse daqui também. Oricálculo raro, tá? O Oricálculo raro, ele é bem interessante. Melhor do que o poeira, né? Se pegar os cálculos aqui, ele sai melhor do que o poeira. As gemas avançadas, né? Pra quem tem muito, talvez dava pra pular, pra pegar aqui os Oricálculo. Mas a gema avançada... Temos aí o gatil, né? Não estamos com 600. Se eu estivesse com 600, talvez pularei a gema avançada. E aqui, nada de mais. Temos o acesso mensal, que vai ter, infelizmente, a skin da Yuzu Hiha. Eu não vou abrir agora, porque eu não vou gastar o Vigú agora. Mas eu acho que ela vai dar diamante, né? Pra quem já tem. Eu já peguei. Vamos aqui pro carnaval. Temos aqui a pré-venda, né? Da skin do nosso Deus Poseidon. A benção de touro, né? Eu já falei sobre ele na segunda-feira. Vale muito a pena comprar. A gema avançada por 50. Treinamento. Aqui, realmente, o treinamento dela tá por duas semanas. Então, dá pra fazer as 40 vocações diariamente, né? Pra ter a restituição. Lembrando que, aqui, quando eu estou gravando, não chegou ainda a restituição dela, né? A restituição dela vai chegar às 10 horas. Estou gravando há umas 8h30. Fica ligado na data, tá? Se vai ficar lá dia 29, se eu não me engano. Se vai zerar ou não. Eu acredito que deva zerar. Então, vocês fiquem ligados, né? Porque já viu gente reclamando. Em algum outro vídeo, não sei se foi do Saga Maligno, né? A galera comentou que viu lá que zerou e tal. Eu já sabia que tinha zerado e eu curti a ideia. Eu peguei duas vezes a restituição de 200, de 100, né? A de 60. Dá muito mais restituição nessas 3 do que a restituição de 300. Então, fica ligado nesses valores de restituição. Se eu tenho invocação temática, vai durar uma ou duas semanas, tá? Eu prefiro que dure uma semana para pegar várias vezes a restituição de 60, 100 e 200, caso eu consiga ela por fragmento. Aqui o campo de treinamento. Eu não fiz esse campo de treinamento. E aqui parece mais um evento também, bem da hora, que vai forçar você a fazer algumas invocações nela. Isso é bem interessante. Estamos ganhando 2 gemas temporárias. Show de bola. Mesmo para quem não está querendo gastar aí nas gemas avançadas na nossa amiga Atena, né? Pelo menos você vai gastar duas aqui temporárias, mais uma que você gasta a todo, você vai ter aquela restituição de boás. Então, vai ficar bem tranquilo. Vamos ver aqui a duração das gemas temporárias. Quer dizer, não está aparecendo aqui a data de expiração, né? Mas eu acho que dura normalmente uma semana. Estou aqui com o Seiya, né? Porque o Seiya, ele é protetor de Atena, provavelmente a Atena vai vir porque eu estou utilizando ele. Então, por isso que eu coloquei o Seiya aqui como capitão. Então, vamos falar um pouquinho da Deusa Atena também agora. E o que eu recomendaria de mínimo e o que eu acharia ideal para passar aí para a Deusa Atena. Para pegar a primeira habilidade dela, a Lua Sagrada, eu não acho que seja prioridade você upar ela. Dá para ficar aí no level 1 de boaça, tá certo? Essa Cetro da Vitória é uma habilidade que é bem relevante, tá certo? Não que seja prioridade, mas se você quer aí uma Deusa Atena que dá muito hit kill, é legal que ela fica no level bem alto. Eu recomendaria aí, sei lá, um level 4 ou level 1. Talvez level 2, level 3 não seja tão interessante, devido que ela já tem um multiplicador de dano legal. Ela já começa com 500% de dano. Então, aumentar de 15% para 20% talvez não seja aquela coisa que vai decidir muitas vezes, né? Talvez a cara lá está com 19% e os 500% de multiplicador de dano do Cetro da Vitória já elimina aquele alvo. Então, só se fosse pela restituição, não seria algo que eu priorizaria aqui também. Mas o livro, né? Pelo menos, vai aumentar aí 30% do dano dela. Isso aí vai ficar um pouquinho melhor. Falando aqui na Terra de Amor e Paz, eu acho que é a habilidade mais interessante de se upar dela, tá? Então, é bem difícil usar essa habilidade. Eu recomendaria que ficasse pelo menos no nível 4. Se não estiver no nível 4, eu acho que fica bem punk utilizar aqui também. A galera fala muito de 1, 2, 2, 1. Ela vai ficar bem minha boca. 1, 2, 2, 1. Óbvio que ela vai ficar aí gerando energia. Também vai ter a possibilidade de causar um dano legal, né? Comparado ao Kiki, ela ficaria como um Kiki que causa dano. Não podemos dizer assim, mas ela vai causar dano no decorrer da luta. O problema é que se você deixar aqui no custo 1, você tem que utilizar muitas energias para ela reduzir aqui o custo do Cétrico da Vitória, né? Então, por isso que no level 2, pelo menos, já diminui para 3. Já fica um pouquinho mais favorável. E no level 3, eu já não recomendaria... Ou é level 2 ou é level 4. Aqui fica uma dúvida minha. Eu não consegui testar ela na gameplay, já que na gameplay aqui, né? Na provação, ela está full skill. Então, eu não sei se aqui você precisa, por exemplo, no level 1, usar alguém que gasta 4 de energia para reduzir 1 do custo do Cétrico. Ou se você tem que ficar somando, né? Você gasta energia todinha na primeira rodada. Deu 5, aí você gastou 1. Depois, na segunda rodada, você consegue reduzir mais 1. Aí, na terceira rodada, em diante, você gasta todas as 8 energias. Você consegue reduzir 2. A mesma regrinha para o level 2. Será que é somente quando você gasta energia de custo 3 ou 4 que vai reduzir 1 do custo do Cétrico? Ou não? Isso aí fica uma dúvida para mim. Mas, obviamente, se for desse jeito, né? Você tem que gastar 3 de energia para reduzir o custo do Cétrico. Isso fica complicado, né? A gente usa poucas cartas atualmente que gastam 3 de energia. Isso limita bastante aí a redução do Cétrico também. Então, você fica ligado nisso se você vai ter livro suficiente para deixar no level 4 ou não. Afinal de contas, deixar aqui no level 4 vai consumir nada mais, nada menos do que 6 livros. Tá certo? É o custo que gasta ali. Mas, vamos lá. E aqui, na Deusa da Guerra, é uma habilidade que é muito interessante. Mas, ela teria que estar o ideal no level 5. Eu não paria inicialmente, né? Se fosse para economizar livro, eu vou ver ainda o treinamento, quando eu pegar ela. Quando eu pegar ela também, vou fazer uma review, vou fazer algumas gameplays e aí eu apresentarei como é que vai ficar a minha Deusa Atena. Mas, aqui, eu não investiria livro inicialmente, porque fica bem longe do 100% e aqui está ligado a ela reviver. Mas, eu sei lá, essa habilidade aqui é aquela coisa assim. Eu gostaria de ter 100% ou pularia. Eu focaria mais mesmo na Terra da Amor e Paz, para diminuir o Cétrico da Vitória, para ela causar dano mais cedo. Essa aqui, eu acho que é a principal habilidade dela. E essa habilidade é muito top, mas ela tem que estar 5, né? Então, como eu não quero deixar nada 5, talvez eu correria atrás dessa aqui no level 4. Tá certo? Essa aí é a build que eu recomendaria para vocês pensarem na Deusa Atena. E agora, eu gostaria de também deixar algumas informações sobre ela. Se você não tem livros verdes para investir na Deusa Atena, eu esquiparia. Ela vai ficar 2 semanas e é a oportunidade para você juntar aí mais 100 gemas avançadas para o Gato da Fortuna. Tá certo? Dá para rodar ela, como eu mencionei, 1, 2, 2, 1. Então, se você não está querendo pegar aí a Deusa Atena ou não vai investir livros nela para pegar a restituição de treinamento decente, eu recomendaria novamente vocês esquiparem e pegarem ela via fragmento. Já que você, para deixar ela 1, 2, 2, 1, você vai gastar apenas 4 livros e gaste aí as suas gemas avançadas. O próximo banner, né? Acredito que o Shiryu Divino deve estar aí em breve. Orfeu. Temos aí o Hypnos, que é bem top, pelo que parece. O Shun Divino. Então, temos outras cartas top ainda para poder brincar. Se você não tem muitos livros azuis para upar ela, eu recomendaria você gastar fragmento dela ou esquiparia. Lembrando que, se vocês não sabem, todos os banners retornam, tá? Eles demoram mais ou menos aí uns dois meses para retornar. E aí a Atena retorna, você terá a oportunidade de conseguir ela também, beleza? Então, fica aí uma dica de ouro, tá certo? A Atena, ela é legal, mas ela também dá para jogar com Kiki sem o Kiki causar dano. Mas você usa lá a Violência de Ares no Kiki, beleza? Não vai ser tão boa igual a nossa amiga Atena. Ela é mais versátil, embora o Kiki seja mais rápido. Mas tem outras variantes que é muito mais fácil de buidar, né? Então, mesmo você esquipando a deusa Atena, vai vir coisas boas aí para frente. E ela não é aquela coisa que vai ser top ban. Ela vai ser um suporte legal, mas não é aquela coisa que você precisa dela para se tornar no meta. Ela vai ser mais um suporte igual a Poseidon. Bom, Poseidon é bom, mas você não vê Poseidon assim toda hora no metagame. Porque ele também joga muito como suporte. É mais ou menos essa vibe aí da Atena. Então, não fique desesperado assim, achando que você vai sair do meta só porque não pegou ela, beleza? Eu acho que o Hypnos seja bem melhor do que ela. Eu vi poucas gameplays do Hypnos, não pesquisei muito dele. Mas o pouco que eu vi dele jogando, eu achei ele o melhor deus SS. Com certeza. Eu acho que ele deve vir daqui uns dois meses ainda. E eu vou correr muito atrás dele. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Gostei pra caramba dessa quantidade de gemas temporárias, né? Que a gente vai receber do Carnaval e do evento. Eu acredito que as gemas temporárias aqui possam ser login diário. Se for login diário, a gente vai receber aí umas 14 gemas temporárias, né? Isso aí vai facilitar bastante, principalmente pra quem ainda não tem 60 gemas avançadas. E de qualquer forma também, pra quem ainda não quer a deusa Athena, pelo menos vai poder dar uns tiros aí, pegando alguns fragmentos dela, pegando alguns classe S repetidos pra upskill. Pega alguns fragmentos dela pra que depois você busque no auxílio da legião, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Que o desejo da Athena esteja favorável pra que ela venha na sua conta. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!